O cara é gol. Spoil. 1300. Mais um nível, óbvio. Aí a hora que eu fudar da árdua eu vou ganhar mais... 1100. Esse dinheiro basicamente vem de Spoilers aí, né? É. E nessa versão, depois desse patch aí que eu falei pra você que tá um lixo, eles nerfaram até Spoilers. Vou atacar a Torre de Crack. Eita. Você pegou a Crackolândia, né? Só vendo as últimas cidades aqui do... Do inverno perfurante. Eu sempre falei inverno operante, não sei porquê. Mais um... Tá, tá ganhando 800 e... deixa eu ver. Tá, eu tô em 1050 agora. Desconto de manutenção. Você tá colocando aquela skill que eu falei da redução de manutenção? Aham. Top. 1280. A do final lá acho que ele reduz mais 8%. Mais 8%, é. Eu vi ali. O bichinho vai ficar bruto. E agora, o que que eu faço com esse mago? Vou colocar a Imaculada. Alcance de movimento do exército, acho que vou fazer esse. Vou perder todo o favor que eu tenho, mas... Eu vou ganhar mais 15% de alcance e mais 15% de linha de visão. Ou eu pego... Ou eu pego... Precompensa... Opa. Gravador, filha da puta. Parou de novo. Aham. Ou eu pego... Eu pego o ataque corpo a corpo, a armadura... Precisa. E agora? Pra quem é esse? Pra... Crosscore. Crossigore. Melhor o ataque corpo a corpo. Ou eu pego esse aqui, ó. Alcance de movimento de campanha e linha de visão. Também é muito bom. Já que você tem que andar bastante em Norsk aí. Vou pegar esse aqui primeiro, ó. De movimento, aí depois eu foco esse aqui do... Do Crossdor. Vá, temos uma. Eu tenho mais uma missão agora? Eu não tinha visto. Tá. Conduza o seguinte ritual. Rito do despertar. Acho que é dois mil, né? Esse é o que faz o seu avançado crescer, será? Não, esse é doze mil. Não, esse eu acho que é pra liberar um... Calango veterano. Ele dá uma bonificação até fácil só pra... Como fala? Só pra ganhar a missão. Que daí ele basicamente paga pela... Pela... Pelo ritual. O cara apanha ali, o holandês voador. De quem? Provavelmente dos elfos. Veonésio? Foi lá pro Vortes e voltou quase sem exército. Aqui, ó. Maceió, quatrocentão, num dia. Duas pessoas. Tá ótimo. O único problema é que eu não precisava vir pra ir comigo. Tá incluso... Tá incluso avião e hotel? Aham. Tá tudo meio... Metade do preço. Se você tiver um dinheirinho guardado? Meu medo é gastar... Nesse momento. Mesma coisa comigo. Eu tô preocupado porque eu acho que eles não depositaram todo o meu dinheiro. O que que você tá fazendo aí, Cassião? É, ele vai peitar. É, Guedes viu tomou coronel e conseguiu paz ainda com uma das facções. Eu quero acessar minha conta, Bradesco. Qual é o que tá dando aí, cara? Pra abrir incidente aqui. Ah, tá. É... Sua internet você tá lenta. Ah, isso aí você não tem muito o que fazer. Eu tenho cem mega de internet, ó. Não, tá lenta, mano. Eu não podia ter talenta se eu tiver... Todo mundo na rua estiver usando ela. Olha, o passaralho aí tá tomando... A vaçua. Que? Passaralho. Qual o passaralho? Aquilo que a gente ia iniciar a campanha? Você tem visão dele aí? Não, mas... O ífone dele ali tá tão pequenininho. Fugiu uma própria, hein? Ah, tá. Tudo tranquilo. Ganhou quanto? 600 de espólios e o... Oh, espólios eu consegui ver, na verdade. 600 do tesouro. Acho que o cara sair de cidade de novo ali. imagem emboscada. Vamos ver. Mas agora eu acho que você consegue... Manter ali. Chegou outro exército. Tá com a Imaculada, né? Não, ainda não. Toda mulher livre pode sair da sua tribo para viajar para a selva para servir Morriga. O que exatamente acontece com essas mulheres é desconhecido, mas Morriga algumas vezes é acompanhada por guerreiras femininas de grande habilidade. Vai aumentar velocidade, recrutamento, as arqueiras vão ganhar a habilidade de Olhos de Águia e as espadachins vão ganhar a habilidade de Berserker. 20% para a essência global para essas duas unidades. Caralho! Um pouquinho apelativo. Meu amigo! Ela já tinha 25% de essência física. Agora tem 20% de essência global. Bate nela aí. Que isso, essa seta aí? Ah, tá só pra encher o saco. Tô indicando ao inimigo pra onde você vai. Ah, tá. Quero ajudar eles. Entendi. O ritual do despertar, né? Que eu tava falando. É. É, dois mil. Só que a missão vai me dar dois mil se eu fizer. Força da arma, menos 20, mais... Não, mais 20, menos 20 de... Oh, caralho. Perdi aqui. Conservar. Tá, ele vai me dar mais de 10% de força da arma. Eu vou perder... De magia, reserva de magia. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é melhor. Vou atrás dos bichinhos. Ah, eu aumentei o meu acampamento, né? Ele me dá menos manutenção, se não me engano. Daqui a pouco tá... Sem manutenção nenhuma. Em Norsca, dá pra você fazer manutenção ficar menos 100%, se você tá ligado. Não. Como? Que tenha... Não, menos 100%... É, acho que dá. Que tenha aquela construção que no nível 3, ela reduz 1% da manutenção de todos os exércitos. Você joga com Norsca, né? É. Só que é só nas construções das regiões de Norsca. Então, porque as outras você não consegue construir isso, né? Considerando que aí deve ter, sei lá, umas 30, 40 cidades, não sei. Com todas as regiões de Norsca. Tá, 40%. Menos o 15% do exército, que eu acho que tem também. Aí vai pra 55, menos o 8, 60 e pouco. Tecnologia também que provavelmente reduz manutenção. É, dá pra ficar bem baixo. Nossa, ele só me libera o... O Sauro Pavoroso no nível 30. Dura, maldade. Esse aí é top, hein? Você nunca teve o deleite de vê-lo em batalha, né? Acho que não. Acho que você vai sentir uma leve emoção. Quinto despertar, deixa eu ver. Eu não posso fazer. O que que falta? 20 turnos. Você fez algum rito recentemente? O dos Gélidos, né? Eu fiz antes de... Hã? Você fez o dos Gélidos, não foi? Não, o dos Gélidos... Não lembro agora. Eu lembro que eu fiz uma, mas não lembro qual. Ah, é do Gélidos eu fiz, né? Até por isso. Os outros ficam em cooldown. Vá, Temo. Ué, eles tomaram a Baía das Lâminas? Ah não, eu nunca tive a Baía das Lâminas. A sociedade não perdeu nem uma cidade até agora. É, não, ele atacou a Baía das Lâminas. Ele só... O Paulo só pilhou lá. Isso. O Paulo só relembrando. É bom que ele atrapalha. Ele não pode ocupar, mas ele atrapalha. É. Lá vem um caminhão. Ah, é. Eu tinha que ver um negócio. Que lindo, quietinho. Entrega de... Suprimentos de Albion. Eu vi na caminhão aqui. Ah, tá. Eles não tomaram ainda a cidade de Corrone? Não deu. Nem bordelou. Não, os duques estão passeando pelo cruzeiro ali. Olha o Cassião ali. Ah, tá. Nós vamos declarar a guerra e pedir aliança só para ver se eles vão lá. Se você entrar em guerra com a Bretonha, automaticamente vai aparecer 20 cavalos do grau na sua província no turno seguinte. Não, com o... O... O Fantasma. Ah. Que sério, Bretonha e o Império, quando você é inimigo deles, é incrível como é que eles agem. Foda-se, né, os outros. Ah, foda-se tudo. Caos me invadindo, pfff, volta a cara do cara ali, ó. Vamos fazer a campanha do Caos para ganhar a conquista de vitória. O Franz unificou o Império acho que em uns 30 turnos. Vai parar o Bombay? Acredito em você. Acredito em você. Acredito na Bretonha quando eu estou jogando com ela. Ó. Perdeu a cidade. Perdeu a cidade. Brutalidade. Brutalidade é essa? Perdeu a cidade. Ah, atacou com eu. Malopo, ó. Não entendi o que aconteceu aí, mas tudo bem. Ele cercou a cidade, atacou com outro exército que estava fora, ele recuou. Aí depois ele foi atacar a cidade e recuou a cidade. Não entendi também. Pelo menos está recuando, está fazendo batalha suicida que normalmente eles faziam. Não entendi. Você falou um negócio e eu não fui ver até agora. O que? Você falou que o aliado só recruta Croxigor. Não, o senhor de exército. O exército tem coisa diferenciada, com certeza. Eu só estou vendo o Croxigor dos exércitos liderando aí. Não, tem um... Ah, eu vi um calanguinho ali. Tem que recrutar agora o calango? Aí desonrou, hein. Cadê? Não, aqui é Croxigor. Esse é o meu. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Espera aí. Ih, é o cara aí, mano. Tem que ganhar o movimento, velho. Tá maluco, velho. Mas olha, o Gibaja e o Ligok lá, velho. Tem dois coxigor, velho. Esse é o terceiro exército dele já. Humilhando a gente. Se ela também não tivesse problema de perder a cidade, vai comprar um monte de exército. Agora acho que é hora, hein. Ele voltou para lá? Voltou. O que? Vai emboscar de novo? Não, agora é ofensiva. Isso aqui. Tchau. Deixa eu ganhar alguma bandeira aqui. Eu adoro bandeira desse jogo. Ué, quer eu cair? Não, eu tô vendo qual bandeira que eu ganhei. Ah, tá. Flâmula reluzente. Mais oito de liderança. Coloca pra... O gigante. Não, gigante não. As espadachins, que elas são mais sinistras. Aqui eu vou pilhar só. Vou pegar. Exímio agressor. Superioridade de comando e astucias são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Mais 1.200 que tinha uma missão que eu nem sabia, de pilhar essa cidade aqui. Oh, achei que você sabia. Não sabia não. Você pilhou? Por que você não tomou a cidade? Porque vai ser muito ruim, porque eu só posso ocupar essa e Nagrar. Que é porto. Prefiro pegar essa aqui. De cima. Ah, tá. Aí você vai ter que colonizar, não? Essa eu vou, porque faz parte da minha província. Ahn... Mago experiente. Morgan canaliza os ventos de magia com facilidade e graça pela sua longa experiência e conhecimento profundo. Mais 15 de reserva de ventos de magia e menos 10 de chance de erro. Perfeito. Preciso de um nome criativo pro meu outro carinha. Nome viking, ele parece um viking. Não fala de viking. Por que? Eu lembro da lagarta. Ah, tenho que terminar de assistir a série. Eu nunca nem assisti. O que que tem lagarta então? Pelo que falam, o cara sacaneou ela. Ela é muito bonitinha pra ser sacaneada. Pra ser sacaneada. Acontece, cara. A que sacaneia... A que é usada pra ser sacaneada, ela meio tipo uma... Uma druida da vida. Sei lá, ela é meio mágica. Então, não sei se foi só o pensamento do cara. É... É... Não sei o que eu construo agora... Acho que é ferraria... Tch, 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 tch. Nossa, tem uma construção aqui de level 5 na cidade que aumenta 10% dos spoilers e 15% de saques pra toda facção. Quero construir 10 dessa. É global o efeito? É... É... Eu acho que vai ajudar bastante. Sim, essa facção pode ser a mais maravilhosa de Norsk até então. Até que lance a Valky e a Sangrinta. A única coisa que eu espero é que eles não lancem uma DLC 4 anos depois de ter finalizado o jogo. Que nem fizeram com o Home 2. Ah, pra mim pode lançar uma DLC infinita esse jogo. É... É... É que assim... Os modders já tinham trocado tudo. O Home 2 pelo Warhammer já. Sim. O que que eles fizeram? Lançaram uma DLC pro Home 2. É tipo... Toda... Os mods... Pegaram e ficaram desatalizados, né? Porque se tinha uma... Uma atualização gigantesca. Sim. Trocava toda uma função da... Da política do Home. Aí todo mundo ficou pro passo, né? Nossa, tô ganhando quase dois... Dois excedentes por turno. Agora tá bom o negócio. É... Você tá me zoando, né? Eu não alcanço o negócio é que eu não posso atacar por causa do meu aliado ali na frente. Ah tá. Você tá me zoando, né? Tá. Em um turno... Não... Dois, três... Quantos que eu posso recrutar por turno? Tá. Em dois turnos a gente faz a batalha de novo. Ok. Devotei os bichinhos brutos. Ah, tem que levantar. A cadeira é confortável, mas... Não aguenta tanto tempo. As costas. Por isso que é bom se esticar. Será que alguém toma aquela cidade do... Do Noctilius? Será que alguém tenta? Ah, já fui lá, já. Deve ter tomado tanto atrito que perdeu metade do exército. É, foi difícil. Ah, agora você aparece, né, seu safado. Viu o troga ali? Vi. Agora que faltam uma... Duas cidades pra arrebentar ele que a fa... É, mas ele vai ficar só saquendo ali. Não vai atacar seu vassal nem fudendo. Que adianta, ele não consegue recrutar mais troll? A faxão do troga, por mim, tinha que ser igual aquela dos troll lá que eu te falei. Que a gente lutou até. O rei troll que não recruta troll. É. Tinha que ser tipo a sua aí dos crocs seguros que fica anexado na construção principal da cidade dos crocs seguros. Aham. A dele tinha que ter troll. É. Pegar o palácio da ruína eles não conseguem recrutar mais nada. Eu acho que ele já não consegue recrutar direito. Provavelmente só salteador normal. Depende do que tiver ali. Nesse 20 o salteador consegue matar os... Ué. O que? Ah, tá. Tá pedindo o seu dinheiro que você pediu emprestado? Não. Mas ele tá com capacidade pra você. Acho que ele acabou de... De... De fazer um negócio aqui. Pelo menos ele saiu de cima. É, só que daí agora eu vou saquear... Eu vou tomar a cidade e não vou ganhar nada de spoiler praticamente. Os vassalos trabalhando pelo menos. É. Gema do dragão. Resistência de dano a fogo. Um padismã. Vira um vassalos trabalhando em coisa rara. É. A galera não vai nem acreditar quando começar a ver seu vassalos atacando as coisas. Aí. Parravão atacou ali. Bordelou, mano. Caralho. Nem acredito. Os piratas pedindo paz. Tá. Acaba que ele vai pedir guerra de novo. Foda-se. Tentou tirar dinheiro não? Ah, não. Só quero que eu fique livre. Dissidência interna. Uma rede de vagabundos desocupados está semeando a discórdia pelas suas províncias e prejudicando a ordem pública. Olha, parece que é um país que eu moro. Procure formas de resolver isso antes que estoure uma rebelião completa. Ordem pública, menos três. Mas... Ok. É... Pega mais uma infantaria aqui. Essa... Cavalaria aqui. Acabou o dinheiro por enquanto, mas para atacar ali eu já vou ganhar mais. Tá na cidade quietinha aí, né? Bom saber. Vamos brincar, meu querido. Dessa vez a gente vai brigar. Tem lobo pra caralho para matar. Eita caralho! Será o fim... Dessa facção. Cavalaria nova aí. Antifantaria. Esse que é minha, né? Lado direito. Eu acho que essa batalha foi o que a gente fez também, né? O mapa é bem parecendo. É. Acho que é igual. É. Vamos lá, Morgan. Incomodar os caras. Olá, gente. Tudo bem? Gostaria de ouvir a palavra dos corvos. Gostaria. Gostaria de ouvir... Desconda! 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 Gostaria de ouvir. Gostaria de ouvir. A Morgan vai ajudar a pegar lá o chefe salteador, o cara principal do exército Eita, que esses lobis são fortes Vou deixar só usar aqui, ela fica ficando nele Cadê o gigante? Vamos ver o gigante Agora ai cavalaria que to chegando Se virar as costas pro cara do cavalo não da né Morgan Toma curvo, toma curvo Sim, eu vou falar essa palavra 20 mil vezes nas batalhas Toma curvo Deixa tacar flecha não Ainda acha que o charge cavalaria do Warhammer é o mais legal Sim Pode ter monstro se o cara é a 4, mas o charge é muito legal Caiu ai? Não Pareceu que você iniciou o jogo Estingou O meu amigo mandou uma mensagem na Steam Viciado Adivinha só o que eu vou falar? Toma curvo Vai 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 Isso aqui é o meu? Eu vou te ajudar aqui O bicho está burro todo tempo para ver para os heróis aqui Vamos chamar da morte Vamos pegar ele Beleza, beleza Beleza Tem mais alguém ali? Você vai atrás do outro ali Os meios gigantes estão apanhando um pouco Sim Quer deixar eles morrer? Vou trocar eles no deserto mesmo É que eu deixo eles batendo ai só para morrer? Estou deixando Como é que estou contra os heróis? Hã? Como é que estou contra os heróis gigantes? Uma melhor perdição ali Acabou Ah Tinha mais magia para lançar O difícil é que você não tem magia Só tem metade dos heróis de magia ainda Toma curvo Toma curvo Mas se você assistir meu vídeo tem som de cor Hã? 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 TFT Já era essa facção Tinha um stack da perdição Que chama Você podia fazer um exército invencível Que é dos homens fera A passiva dos homens fera Quanto mais magia você soltava Mais ventos de magia você ganhava E aí você fazia um exército com 20 magos Todos eles com magia em área Parece que é um pouco perigoso isso daí Agora eu posso construir esse negócio aqui Pra tirar a penalidade Por presença falta de corrupção É interessante Primeiro guarnição, é claro Aí esse negócio aqui Mesmo não indo até o level 5 Mas já tá bom, ele ajuda E aqui coloca Eu pretendo colocar a ferraria Mas é 3 mil, então por enquanto não vai dar Quer a dinha? Já peço Meu chefe agora vai montar uma carruagem Decreto coloca Reposição e crescimento Presta a milzinha aí Obrigado Invasores É, sempre invasores No jogo ele se declara Decladinho ou não? Normal? Eu nunca percebi, cara É uma região muito difícil de ter visão Com as outras facções Mas essa facção de Albion Que eu já vi Ela atacando uma boa parte de Norsk Não, o Nakai E essa facção Então o Nakai quando você não joga com ele Ele nasce lá na Lustre Ah, tá Não sei onde é a Lustre Mas tudo bem A Lustre é a região Extrema esquerda Sul do mapa Onde ficam os homens lagartos É Que nem eu falei Eu perdi a bonificação De De batalha mesmo Tô tigit Vamos lá matar os caracudos Se eles não perderam a região Pra rebelião E recrutar as tropas Acho que leva um turno pra recrutar Acho Não, dois turnos Eita Ahn Sai Somos daqui, Blegão Somos daqui, meu Nossa, tem uns caras divulgando Já que o Biro Liro O Bolo de Alho Demitiu o Mandetta Vai já? 3h37 de hoje Só porque o cara tá Ganhando popularidade Mandetta, ele Depois que o Mandetta Mandou o Bolsonaro Mandou o que? Ele mandou o Bolsonaro a merda Ah, não é pra menos também Ah, o Bolsonaro já fala muita merda Caramba, ele tá galera duro de merda Pronto, ah, peguei agora o desconto de 15% O negócio tá ficando bruto O que você vai recrutar aí nesses 4 slots? Aquela infantaria Ah, guarda do templo? É, guarda do templo Top Não sei se era pra deixar os calangos, mas isso eu deixei ele Deixa só rapidinho Demora dois turnos pra recrutar isso ou é um só? Dois Rikeland e Marienburgo Obrigado, Império, por tirar minha cor comercial Eles tomaram o Marienburgo? Confederaram Ah, tá Não é só fazer a cor com eles agora? Ó, 2x0, será que vai? Bora Tá bruto assim, né? Desafio o troga ali, hein? Bora Ué Por que que ele ia demitir o Mandetta? Então, por que ele tá ficando popular O cara tem medo da própria equipe dele, não consigo entender essa lógica É que assim, ó Tô vendo em Globo e Veja Então, ainda não confirmaram nada, por isso que eu tô falando É Postaram aqui Mas se for, meu amigo, esse cara tá cavando com a própria cova dele Mais rápido do que um necromante pra reanimar um corpo Mas enfim Vamos deixar a política estressante do Brasil de lado Não, é só, como fala? Esqueci o nome Eu acho que tinha que colocar a galera da política do Brasil pra jogar um Total War que tenha esse tema político É Mas o que que acontece se eu perder a lealdade do carinha X? Olha só, rebelião Que surpresa Aonde? Aonde? Não vi Ah, não, só pra vim se atar Não, eu tô falando dos caras jogando Total War pra aprender a governar Ah, tá Ia ser uma boa Onde é que metade tem nem ensino médio ali Ah Agora tem um exércitozinho aqui Até poderia lutar pra ver essas unidades aqui, mas não Vai chegar a sua hora, meu querido Por favor, não mate meus ruidos Tá matando a unidade de foda-se Isso aí eu recruto aqui mesmo Boa Sabia que eu não consigo fazer isso? Colocar três Três tipos de Não, eu não tinha três, acabou de morrer um Não, aqui ó Fantaria com espada que é o general Aí você tem um mago e mais uma especialista É isso Eu não consigo fazer isso Por quê? Toque Você me colocou um general que é corpo a corpo ao mago Mas nunca é o mesmo tempo Parei colocar o general mais um mago e mais um... Tio Dói, sabe meu, não é só de pensar em fazer isso Dói Caralho O que você está fazendo? A construção de Imaculada terminou, vamos ver se ela funciona agora Porque eu falei para o cara que não estava funcionando Hã? Se a construção que dá Imaculada para a província adjacente, eu tinha falado para o rapaz que não estava funcionando Deixa eu ver agora se está Aparentemente sim Onde você construiu isso? Na palácio da ruína Opa, aqui não é mais minha região Tem que ficar um pouquinho recuado para repor Mas ele dá para a sua província adjacente, não? Então Mas eu ajudo, que depois eu vou pegar as províncias adjacentes Aí depois eu vou construir a província adjacente Mas daí a sua vai continuar com a corrupção? Hã? Mas daí a sua vai continuar com a corrupção? Sim Mata Mas você não vê que a construção também me deixa reduzida ali a penalidade para o presente, só falta? Aham Mas depois é qualquer coisa, você constrói uma para... Então, eu vou pegar a província do lado aqui agora, vou construir na outra província e uma manda para a outra Na hora que você aumentar também, provavelmente vai meio que eliminar essa corrupção Alô Oba Ah tá, achei que tinha caído Direto, você acha que está caindo? Por que, mano? Ele corta E sempre corta bem no final da sua frase A gente ouve a frase inteira e ele vai no final da frase e ele corta A última sílaba e eu falo, pô, caiu Oxi Ah tá, relatos a ponto que Lúcia foi submetido a uma nova instrução norsica Os repugnantes eram dos antigos inimigos que se entregam a barbárie e precisam expulsá-las de imediato Seria fácil desmaiar o pequeno acampamento litorâneo, mas boa parte dos tropos está prestes a sair em busca de uma placa importantíssima Você usará suas forças para destruir o sangue sul ou para caçar a relíquia para compreender as sagradas intenções dos ancestrais? Se eu destruir o povoado eu ganho mais oito, mais trinta por cento de pilhagem? Ou eu posso sair em busca da placa e pegar mil e seiscento? Cada batalha que eu ganho, eu ganho dois mil, né? Mais trinta por cento? Seiscentos? Aí, ó, o passarário foi destruído É louco Eu tenho que esperar Mais um túnel para recrutar Só tem salteador ali Ah, ele tem aqui um Traumor Scanner Tá, vamo lá, próximo turno Tá chegando Tá chegando Já passou o Tulan Tá quase em Chacua Quase Só foi metade do caminho A parte boa é que você vai descobrir várias facções para fazer comércio Com os elfos Pra mim ou pra você? Pra mim Tá conseguindo fazer comércio com eles? Com os elfos, sim Ah tá Ah, eu vou ver se eu posso colonizar também Colonizar? É, colonizar Com o Nakai Com quem? Com o Nakai? É? Como? Ah, tem ali um acampamento do Troc Que foi destruído pela... Ah, tá Colonizar, pegar e passar por uma salva É Ó, o Krakadagaki quer ser meu amiguinho Ele me pagou ainda, então Eu quero atacar ele Não, deixa os caras, velho Não gosta não Acho que gosta Tão bonitinho, barbudinho, fofinho Você não tá cantando a música dos caras do caixão, né? Tô 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 Isso, garoto Tomou assinaliz Isso Olha Finalmente Só falta mozilão É Se vaassalot botando o Trocörondom pra correr agora Não Perdão o cerco? Perdeu Ele perdeu o cerco? Perdeu Um exército e alernição Trocínico monsters É sério que ele vai me fazer dar uma volta gigantesca só para ir lá recuperar aquela cidade? Aparentemente sim. A Morgan fica aqui, vamos recuperar esse exército aí, eu posso pegar catapultas agora. Tira vocês. Carruagem 850. Carruagem 850. O deserto está com 17, está ótimo por enquanto. É... Hortinguard... Fica aí fora para deixar a rebelião, precisa subir de level, embora seja menos 1. As guarnições de Albion estão interessantes, menos a cidadela do chumbo. Carruagem 850. Carruagem 850. Carruagem 950. 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 Finalmente co-op, tem que ter muito mais co-op Ah, tá Eles sabem como é difícil arranjar alguém Pra poder ter no mesmo horário Ah Os corsários de Arábia foram avistados Perto das margens de Stala e Tileia As pessoas estão tentando se aliviar Dizendo que esses são ataques rotineiros e corsários Mas a cada dia Mais e mais relatos flutuadores Vem do Sul sobre a formação de uma enorme força invasora de Arábia Então tá Horrores do passado Tá tudo em inglês Eu estou com preguiça de reter Eu não acredito que eles perderam a cidade Acredite Eita de zoeira com a minha face, né Tenho quanto de crescimento Deixa eu vir aqui Eu tomo atrito do mesmo jeito Sacanagem Deve ter ficado parado Cadê? Aqui Salvar Ok Dano de arma Vai pro seu calor Pode colocar pro O potecor do templo Melhor Salvou? Aham Eu queria um dragãozinho igual o dele Não tem um dragão que te aguente Porta, esse aqui eu agora não preciso Não, deixa Eu gosto que o Nakai é um cara de poucas palavras Minhas pedrinhas top, de novo 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 Me dá uma das guardas do templo ai também A batalha já começa a 1000 por hora, então Você vai para a esquerda ou para a direita? Ele tá aí pelos dois Deixa eu esticar a propa aqui, por favor Você tem que dar um espaçamento nas unidades Senão eles vêm com a cavalaria e pegam meus monstros tudo sozinho Olha o canhãozinho Acho que não vai adiantar muito, eles vão perder a liderança Apenas ele soltou mais em cima do canhão Então Não ajudou muito Pelo menos ele para de atacar Eu posso lançar 3 vezes também Pelo menos O que ele tem de reforço aqui? Cavalaria Voltaria pela barba, cavalaria Espera um pouco, porque a sua zinária é mais rápida que a minha Tem de reforço aqui Tem de reforço aqui Não, 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 não. Vai lá na caia, vai, vai, vai. Vou mandar essas duas aqui pra te ajudar então. A que tá do lado direito. Manda os Jeredos no canhão de novo lá, que ele tá sozinho. Tentei colocar a guarda do tempo ali, mas não deu tempo de chegar, cavaleiro chegou antes. O cavaleiro da esquerda tá quase morto. Eita, cometa não vai ajudar agora, né? Não, rajada dos ventos na infantaria do meio, talvez. Beleza. Ah, é sério que o cara fugiu de novo com um de vida? É zoe, né? Vem, tiro aqui. Onde você tá? Porra aqui. Dragão, pega lá, vai. Dragão não, é dinossauro. Dinossauro. Ok, tá todo mundo lutando. Pega lá. Ok, vem aqui. Eu não posso jogar essa magia pra mim aqui. O lado esquerdo tá de boa. É, o Nakai tá enfrentando a gente grande. Tá ferrando um pouco ele aqui. A unidade lá atrás, guarda-tapers seguiu a unidade que não vai voltar. Tá, tem mais um dinossauro pra lançar. Lado esquerdo, direito. Direita mais tenso. Viz segundos. A harmônica no Nakai. Beleza, salvou aquele flanco. Beleza, salvou aquele flanco. O guarda do templo acho que vai morrer. Onde? 14 unidades. Tava lá na direita. Pera aí. Matou bastante, 26. A cavalo tá ótimo. Aqui, achei. Não vou conseguir mandar nada ali agora. Onde que tá essa tropa? Tá bem aqui. Vai lá. Essa busca aqui é pra quê? Arma? Hã? É arma essa busca aqui? É uma arma anopla. Exatamente o que é isso? Não sei. É uma luva. Você dá soco. Perdi o quê? Nossa, mais da metade do exército. Minha batalha não é fácil não. Muito cavalo. O cavalo do caos é um dos melhores. Mineral dele correu. Acabou. Salamandos fizeram festas. Eu acho que perdi mais dois guardas do templo ainda. Você recupera. É importante pegar o item. Beleza. Não perdi o mago. E o Nakai tá vivo ainda. Mas já é 4 e 38 também então. Mas já saí praticamente. Eu não perdi. Não perdi nenhuma. Tá top. Nenhuma. Até o Croc Segura que eu tava apanhando do outro lado lá sobreviveu. Eu ganhei o Kako Jogan. Exclusivo. De nada. De resistência e magia 25%. Taxa de reposição 5%. Mais imaculada 3%. De nada pelo artefato. De nada. Obrigado. Porque o Ganha tem a ver com a minha facção. Ah tá. Que tem a ver com a sua. Então na verdade de nada não. Foi você mesmo que fez. Eu perdi uma própria. Ué? Qual? Tá. Eu tenho os 4. 2 salamandas. 2 calangos. Foi um guarda do templo mesmo. Não. Tinha sim guarda do templo. Salamandas tá aí. Croc Segura tá aí. Ou eu recortei um a menos. Será que foi isso? Ixi. Sei lá. Acho que é a idade hein. Acho que eu recortei um a menos. 4. 4. Ah não. Aqui ó. Sauro com lança. Acho que foi esse. Lembrando. Vamos recutar mais um aqui. Tá de boa. Tava procurando aqui renomado. Mas não tem. Ah tá. Posso construir uma coisa. Aproveitando já. Não. Preciso de 10. 3. Então tá. Calangos. Sacerdote. Será que eu pego mais alguma magia pra ele ou não? Ahn. Tem corrente de raio. Tem que ter um debuff aí que é bem interessante. Debuff. Céu Turvante. O que que ela faz? Menos 20 de defesa. Menos 24 de velocidade. É bom. É. Foi a primeira que eu peguei. Depois da arma. Negócio harmônico. Eu só tenho aqui ó. Corrente de raios. Raio de iranon. Raio de iranon. É quase um cometa. Só que custa menos. Maldição de ventos da meia noite. Que é a roboa. Atinge área. 11 de custo. A corrente de raio é 14. Não vou conseguir soltar ele. mais um cometa. Mas consegue soltar o raio e a rajada de ventos. É. Tá. O raio de iranon é 6. Pequena área de impacto. Farco contra múltiplos combatentes. Causa muito dano mágico. É isso aí. Vai que tem um. Vai que eu consigo soltar né. Deixa eu ver aqui. Desconfiado. Dádiva da selva. Vou pegar esse e depois eu pego temido e renomado. Menos 8% de manutenção. Eu não acredito que eles perderam a batalha. Vai por baixo aí que você pega as cidades que ele pegou ali perto dos anões. E depois você pega lá. Ele não vai conseguir avançar muito não. Com guardação forte assim. Fazer esse último turno agora. Foda é o cara falando aqui. Eu quero ser demitido. Porra. Aí você vai arranjar emprego aonde? Ah tá. Doutor Colágeno. Eu sei quem é esse. Doutor Colágeno? É. É o que o CBM colocou lá. Doutor Galozi. Doutor Galozi. Não. Eles colocaram outro agora. Ixi. Eu vi Doutor Galozi. Não. É outro. Sabe aquele doutor que tem uma barba extremamente bem. Não. Não. Então. Então. Quer ser seu amigo. Eu não quero. Não quero. Seja amigo deles cara. De graça eu não quero. Eles pagam bem. Eles pagam bem. Porra. 1.200 tá alto ainda. Que isso. É se eu der não agora né. 1.500 ficou razoável. Então. 1.200 só. Eu dei a não ainda. Marienburgo pagou mais. Beleza. Só para avisar tá. E agora eles nem existem. Confederal né. O Crack Drack é teimosa. Não confedeira não. Os caras são mais sinistros. Pode cair toda a província deles ali. Mas Crack Drack não caia. Na minha campanha com a nó. Acho que ele tinha caído. Que absurdo. O que você não tá com os meus mods. Eita. Tem uma ilha sinistra ali no meio. Uhum. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora tenho catapultas. Dá para esperar mais um turno aqui para o exército. Ainda não tenho visão da facção de Norska que tem aqui. A dali de baixo vai morrer. Quem tá a menos 10 não tem exército. Uhum. Uhum. Eu vou ir para cima. 50. 50. Tá indo atacar aqui. A facção de Norska que fica aqui no canto esquerdo. Nunca lembro o nome dela. Mung. Aliança de defesa. Uniram-se contra nós. Tribo Corta-Foia. Onde que é esse? Qual o que? Qual o nome? Tribo Corta-Foia. Sei lá. Não é... Não é Veneno Negro. Não, mas não tem nenhuma cidade aqui do Inverno Percurante. É Fosso Negro. Ali perto do Império. Em Midland. Ah. Deixa eu ver aqui. Tem duas cidades. É as duas cidades de cima só. E aqui andando em... Daqui alguns turnos. E se aumentar de novo aqui, eu ganho mais 5... Menos 5% de manutenção. De novo. Vou esperar. Vai que eu consigo aqui os turnos até o final do dia. O... O excedente. Cadê o meu outro bicho? Que tava indo pra chacoar. Acabou de passar pro Lotter. Tá indo. Último turno hoje? É. Beleza. Ele não vai conseguir uma boa batalha hoje. Tá louco? Tivemos algumas. Não. Mais uma boa batalha. Veneza. Catorze dias de quarentena. Os golfinhos regressaram aos canais devido ao alberto de água. Grécia dia noventa da quarentena. Tá o Cerberus e o Hydra aqui voltando. Que? Acho que a pessoa não ent... Não. A maioria do meu pessoal não vai entender a piada. Vou mandar aqui mesmo. Eu acho que é a Hydra. Vai mandar no meu Discord? Aham, eu vou mandar aí. O que que você quer, Caraca Drac? O que que você quer? A aliança militar? Claro que eu quero. Bora. Eu quero mais 1200. 1500. 1800. 2000. Tá ótimo. Pagaram 2000. E tava alto ainda. Podia ter pedido mais. Não queria ser tão malvado. Pra quem odiar os anões fez aliança antes de mim até. Tá, mas eu quero dinheiro. Viu aí no Discord? Não, eu não costumo dar o WhatsApp quando eu tô gravando pra não embaçar na hora de cortar. Não, é pelo celular. Eu deixo tudo só um arquivo. Aí a gente vai pessoal lá. Tchau. Caralho. Realmente, manda isso aí no Discord do meu canal lá. Tchau.